Você já imaginou como ficaria uma ovelha depois de 6 anos sem cortar os pelos? E se deparar acidentalmente com o primeiro réptil bioflorescente já descoberto pela ciência? É, eu sei que você ficou curioso porque hoje são muitas informações e muita coisa que a maioria das pessoas nunca imaginou ver, né? Mas antes de começar, você sabe sempre, deixa aquele like bonitão aqui embaixo Se você ainda não faz parte da família Mundo Inverso, eu não sei que mundo que você tá, mas no Inverso você não tá, viu? Então é só se inscrever aqui no canal aqui embaixo, ativa o sininho também porque isso é muito importante E claro, se preparem, porque hoje nós veremos os 6 acontecimentos incríveis que você precisa ver Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso Na bacia hidrográfica do rio Grijalva, que fica no México, começou a haver uma seca braba durante uma época O que fez com que os níveis da água, obviamente, diminuíssem bastante Mas justo com o nível da água que abaixava cada vez mais, foi revelando uma coisa realmente impressionante Isso porque começou a ressurgir uma igreja colonial construída há séculos atrás Bastante séculos, tá? E era conhecida como o Templo de Santiago Tinha que ser Tiago, né cara? É nóis, Santiago! Bem louco! Tendo sido abandonado em 1773 por causa das grandes pragas que atacavam a população Na época, né, óbvio, isso aí você sabe, né, no histórico ali as pragas chegavam Todo mundo morria, outro fugia Aí cada um continuava a vida de uma forma E aí alguns anos atrás construíram esse reservatório no mesmo território dessa igreja E ela ficou esquecida e obviamente completamente alagada Resurgindo somente agora como uma memória do passado graças a uma seca Que louco, né família? Com o ressurgimento da igreja, o local virou um lugar de visitas Que atraem pessoas interessadas no assunto do mundo inteiro E não é pra menos, né? É história pra caramba ter esse lugar Ovelha Shrek Vocês já se perguntaram o que acontece se uma ovelha simplesmente resolvesse não se podar nunca mais? Ué! Eu acho que podar é a palavra certa, né? Tosar, tosar, tosar Mas podar também é quase porque os arbustos somos ovelhas Não entendi foi nada Bom, pra maioria das raças de ovelhas isso não faria tanta diferença Já que elas perdem uma boa quantidade de pelos diariamente Mas as coisas aconteceram diferente com uma raça específica As ovelhas Merino Cujos pelos nunca param de crescer e nem costumam cair facilmente também Ou seja, se a lã de uma Merino não for cortada Ela vai crescendo e obviamente não para mais, família O exemplo mais famoso disso aconteceu com a ovelha Shrek na Nova Zelândia Que odiava com todas as forças do mundo fazer o tosamento ali, o corte, né? Por mais que o processo não seja nada doloroso pro animal e leve cerca ali de 20 minutinhos Ele odiava tanto que fez um plano pra nunca mais ser podado Ele fugiu de onde morava e ficou se escondendo nas cavernas que haviam ali por perto O seu plano realmente foi muito bem sucedido, viu? Até que 6 anos depois, o proprietário do animal encontrou ele E é claro que se depararam com uma criatura surreal, né? Shrek parecia uma bola de pelos gigante Ou até mesmo um monstrinho Vai falar que você visse um cotonete desse ambulante E você não ia falar Meu Deus do céu, de onde você veio? E ela não ia saber responder, né? Porque o ovelha não fala Mas vamos seguir aqui Mas por mais que ele não gostasse de se podar, isso é muito necessário Já que se a quantidade de pelos for excessivo, as ovelhas podem desenvolver doenças devido ao estresse, né? Calor, um monte de coisa Precisa refrigerar ali a pele É que nem a gente Sem contar um detalhe importante Essa pelagem toda pode enroscar em algum lugar e elas acabarem morrendo também Ou seja, Shrek precisou passar por um corte que foi tão icônico na história do país Que foi transmitido ao vivo na televisão E a quantidade de lã retirada foi realmente incrível No total foram 27 quilos, família Seria suficiente ali pra umas 20 peças de roupa, talvez? Depende de quem usa Talvez o meu excesso de peso não seja... Peso, quer dizer gordura Seja a minha barba, né? Óbvio É só me dosar aqui que eu fico magro, vai por mim Ou parece um dedão, né? Resgate de esquilo A vida da esquilinha Jill parecia ter desabado Quando ainda bebê caiu do seu ninho em Louisiana Durante uma tempestade do furacão Isaac Mas felizmente ela conseguiu ser resgatada E agora tem a vida dos sonhos de qualquer um Além de ter ficado famosa no Instagram também Jill the squirrel Onde publica diariamente o seu lifestyle Se é que podemos falar assim Hoje em dia ela tem dois melhores amigos Um cachorro e um periquito E ainda gosta de praticar yoga, família E é claro que ela fica olhando a vista na beira da piscina infinita Na casa do seu dono Além de tudo, ela foi treinada pra fazer suas necessidades Em uma pequena latinha de lixo E seu único medo na vida é Bom, é um aspirador de pó, né? Afinal de contas lembra muito um furacão também E é claro que é completamente diferente do que ela viveria Se não fosse resgatada, né? Bom, a única coisa que podemos dizer é Que bom que ela conseguiu um lar assim, né? Casa monstro Você já imaginou existir uma casa que na verdade é um monstro na vida real? Tudo aconteceu quando a artista Christiane McConnell Estava vendo o filme A Casa Monstro Quando de repente bateu uma inspiração daquelas que vai lá na profundeza Ela ligou pros seus pais que tinham uma casa no sul da Califórnia E isso seria o cenário perfeito pro próprio projeto que tá na cabeça dela Então ela pensou Caraca, e se eu for lá e transformar aquela casa chata Que meus pais nem usam mais Na casa monstro? E assim ela fez Christiane passou quatro dias trabalhando sem parar na decoração da casa Usando esculturas de espuma Desenhadas e pintadas cuidadosamente à mão Até que conseguiu o resultado desejado E o imóvel realmente se transformou na casa mal-assombrada Mais legal que já feita Cheia de teias de aranha falsas Iluminação esverdeada noturna Que dá um ar misterioso, é claro, né? E depois de pronta Óbvio que não parou de chover gente na frente, né? Pra bater uma fotinha Ou até mesmo visitar É isso aí, isso aí pra empreender família A casa tava parada Não tava rendendo nada Só pra pagar imposto Isso aqui Transformou em um negócio Olha que ideia legal Aparição de peixe sol Em um belo dia O mergulhador Miguel Pereira Estava nadando em águas portuguesas Quando de repente se deparou com uma criatura bizarramente grande Que parecia ter saído de um livro de fantasia E ele é o famoso peixe sol Um ser gigantesco Que pode pesar até 950 quilos E é o maior peixe com estrutura óssea que existe na Terra, viu? A aparição se deu porque às vezes ele gosta de ir até a superfície do oceano Só pra se aquecer um pouco, né? Porque todo mundo sabe Lá naquela parte mais de cima É mais claro Porque o sol consegue atravessar um pouco a água, né? Lá pra baixo é mais escuro Justamente porque o sol não chega E o mergulhador aproveitou a oportunidade Pra tirar uma foto icônica do peixe ao lado dos nadadores Onde é possível comparar o tamanho dele E entender que a parada é grande mesmo A notícia boa é que por mais que ele pareça assustador É completamente inofensivo aos seres humanos Já que sua alimentação é basicamente composta por algas marinhas e crustáceos É nessas horas que a gente vê, né? Que nem sempre os maiores comem mais Fica a dica aqui, viu? Tô me defendendo também Tartaruga brilhante O planeta Terra possui uma diversidade enorme de criaturas magníficas Das quais nós conhecemos apenas Ah, uma pequena parcela, né? Meus queridos, a gente conhece nada quase Afinal, tem alguns pokémons raros por aí Que a gente nem fazia ideia que existiam Como, por exemplo, essa tartaruga brilhante Que foi descoberta completamente por acaso E se trata do primeiro réptil bioflorescente já encontrado pela ciência A aparição aconteceu nas ilhas Salomão Enquanto alguns biólogos marinhos filmavam alguns recifes de corais, né? E do nada surgiu aquela imagem magnífica de uma tartaruga emitindo luzes vermelhas Os caras no mínimo pensaram Que biagem que tá acontecendo aqui, maluco? Tem coisa brilhando aí nesse negócio E eu não tô entendendo é nada E aí foram ver uma tartaruga, ó só E imediatamente despertou a curiosidade de todo mundo, né? A bioflorescência é um fenômeno que vem aparecendo em animais com mais frequência nos últimos tempos E tem sido de grande ajuda para os estudos da biomedicina também Olha que interessante Mas então é isso, família Esses foram os seis acontecimentos incríveis que você precisava ver Não esqueça de deixar o seu comentário O seu like aqui embaixo também E amanhã tem mais vídeo, tá? Tem vídeo todo dia aqui no canal Um abraço e a gente se vê amanhã Valeu! E amanhã tem mais vídeo, tá? E amanhã tem mais vídeo, tá? E amanhã tem mais vídeo, tá? E amanhã tem mais vídeo, tá?